É aqui o local, foi aqui que eles me falaram Tá, deixa eu desligar meu carro Aqui, aqui, aqui Hum, carro amarelo Tá, eu acho que eu tô no endereço correto Inclusive eu acho que eles tem alguma coisa a ver com essa cerca aí, ó Que tá aí atrás, mas tá, beleza, beleza, vamos lá Deixa eu abrir aqui, ok Deixa eu botar aqui os 13 diamantes Certo, deixa eu fechar aqui Pra ninguém saber, acho que ninguém viu Tá, tá pago galera Os diamantes dos Ruby Riders Está pago, no lugar que eles pediram pra me entregar Eu espero que não dê problema E eles vão falar da quantidade certa, né, então Bom, 13 eu acho que é a melhor quantidade possível Então, é É isso, é isso, bora, bora pra casa E aí, gurizada, aqui é o Dan Rick Sejam todos bem-vindos ao RL Apocalipse E galera, tô dando uma voltinha com meu carro aqui Vim trazer os diamantes pra esses salafrários aí Pelo menos eu espero que eles não usem mais tiro de bazuca Na minha base, né, acredito que tá tudo certo Mas vamos saber em alguns dias Vamos lá atrás do meu carro aqui Peraí, peraí, peraí Vamos doblar pra cá, vamos doblar pra cá Opa, opa Ih, rapaz Deu ruim, deu ruim Tô no fim da estrada Não foi bom esse desvio aqui não, hein Tô lascado, tô lascado Quer me pegar nos braços? Nossa Já era Eliminado Certo, certo, certo Boa, boa Uh, dropou o cookie Nice demais Pera aí, pera aí, galera Vamos aproveitar que a gente tá aqui Desligar aqui o carro Pra não gastar combustível Vocês sabem que lugar é esse? Esse aqui é uma das igrejas, cara Aqui tinha uma comunidade Eles viveram por um bom tempo Mas alguém estourou os muros e... É, aí já não viveram mais, pera Enfim Esse é um lugar que traz paz Mesmo com o cenário desse jeito E a gente pode vir aqui nessa mesa Que é uma mesa sagrada, galera É uma mesa abençoada E orar para todos os deuses Para mandar ajuda pra gente Então Sim, você pode Pedir uma oração Insira qualquer item aqui Mais um bloco de lápis E clique aqui no meio Você pode ter a sua oração Respondida O que que veio? Quick Hands Bom demais, velho Bom demais Gastou 3 de XP, né? O que não é muito bom Porque eu posso Sopar meus atributos Mas Sim, o sistema tá funcionando E só funciona Dessa forma Não adianta botar Estantes em volta Que não vai aumentar o nível Dos encantamentos que vem Vai sempre gastar Um bloco de lápis E vai te encantar Sempre algum encantamento Nível 1 Essa é a benção Que você pode ter E claro Como eu disse, né? Você pode botar o item aqui Que ele vai conseguir encantar Por exemplo Essa calcinha aqui Vamos ver A calcinha vem com Protection 1, por exemplo Aí vai Piercing Quick Hands Mais uma vez Holding Holding é legal Holding aumenta A capacidade de estoque De alguma coisa Como por exemplo Os tanques do Termal Então você tem um local Único aqui Que você pode usar Para conseguir um pouco Mais de encantamento Paradinha custom Aqui do Modpack Bom, é isso Queria mostrar para vocês Essa mecânica Já fiz a minha resda braba Gastei minha XP E agora vamos embora Para casa Mas galera Falando sério Eu estou um pouco Desanimado Quando eu comecei aqui O meu objetivo Era reestabelecer A sociedade humana E está certo Que eu prosperei Fiz uma fábrica zona Eu tenho bastante Recurso agora Mas eu preciso Desenvolver um jeito De curar Os zumbis Tentar trazer os humanos De volta à vida Não sei Algum coisa do tipo Que der uma esperança Entendeu E aí as pessoas Iriam me seguir Como O seu glorioso líder Não é verdade? Glorioso líder Sim É verdade Sim galera Bom Mas para isso A gente precisa Encontrar uma cura Para esse vírus zumbi Eu sei que muitas pessoas Tentaram A gente já foi em vários Laboratórios e tal E ninguém conseguiu Mas será que eu Se eu me esforçar Eu consigo? E sim galera Agora o modpack Vai para essa parte Eu vou mostrar para vocês aqui Eu já tenho feito Várias quests aqui Para ajudar a galera A se guiar Nos mods que tem Então a gente tem Toda a parte Da progressão aqui Que inclusive Eu não fiz Porque eu estava Meio que fazendo isso No meio do que Eu já estava fazendo Enfim Mas o cara começa aqui E começa a ver tudo Deus das ferramentas De Silex A parte da reciclagem Que era lá no comecinho Você lembra que a gente entrava Pegando banheiro e tal Pois é mano Isso aí já é coisa do passado Porque agora a gente tem Farm de ferro Por exemplo Se eu não quiser Eu não preciso mais Mas eu posso Obviamente né Então a gente teve Toda essa parte De coleta de material A gente fez Nas nossas máquinas Fizemos a progressão Da nossa armadura Fizemos nossas mochilas Fizemos a coisa do tetra aqui Customizamos os atributos Dos itens Produzimos material melhores Temos as defesas básicas Avançamos pela Eletricidade Através dos boilers Ali para poder Chegar na era do latão Desenvolvemos aí Filtros de água Desenvolvemos uma produção De armas de fogo Também suas munições Viemos para o pneumatic Onde a gente consegue Trocar com outras comunidades Outras coisas Desenvolvemos carros Que vocês acabaram de ver Conseguimos blocos reforçados Que os zumbis Não conseguem mais quebrar Desenvolvemos o plástico Um material muito utilizado Para várias coisas Um pouco mais complexas Como por exemplo As torres de defesa Automáticas Chips Mano a gente fez Um monte de coisa já Entramos na era do termal O termal aqui Nos deu um reator nuclear Nos deu Um jeito de multiplicar Os minérios Então a gente tem Recursos para caramba A gente também Está chamando aqui Os aliados Pelo rádio Então cara A gente andou Um caminho longo já A gente desenvolveu bastante Mas isso não parou por aqui Vamos ver o que nos aguarda E aqui que eu quero Mostrar para vocês Pesquisas Você é talentoso Conseguiu rever Todas as tecnologias gerais Que os humanos tinham É verdade A gente reviu ali Praticamente tudo Metalúrgica E tudo mais né Agora é hora de mirar No futuro Será que você vai conseguir Fazer as pesquisas Agora começa um desafio Aqui né Você precisará de uma base Sólida para abrigar Um time de especialistas Que poderão te ajudar A desenvolver Novas tecnologias Então agora Acabou o tutorial Sim galera Agora a gente começa A jogar o RL Apocalipse Até agora foi só Tipo assim Testes mano A gente fez a nossa base Fez o básico Aprendeu a mexer com os mods Liberamos os mods GG Agora vamos lá então Vamos marcar aqui O que será que a gente Vai ter que fazer agora Opa Temos aqui A tal da analisadora A analisadora Será a sua máquina Principal das pesquisas Pelo menos por agora Ela tem uma alta capacidade De processamento Que requer Grandes quantidades De energia O que iremos analisar Então vamos ver Analisadora Como é que crafta Meu Deus Sim galera Já é uma máquina Super avançada Então eu coloquei Várias coisas aqui Que você vai ter que ter mexido Com termal Você vai ter que ter mexido Com temática E tudo mais Então bora lá craftar ela Para fazer tudo isso aqui Cara Eu já tenho as coisas O plástico Já temos farm Já temos também Os PCBs também Que está tranquilinho A gente fez isso Nos outros episódios Isso aqui também é só coisa De craftar aí Com o material do próprio termal O lúmino também Barrinha de lúmino Que é feito assim A gente já tem glowstone Então GG A coisa que está me Quebrando mais para fazer É isso aqui Que eu acredito que vai quebrar Um pouco mais o pessoal E foi por isso que no último vídeo Eu fiz farm de obsidian Porque a gente vai precisar Galera Para fazer esses vidros Aqui O mais barato deles É esse aqui Daí tu tem que ter Quartz Areia E a obsidian Só que deve botar No induction smelter Para não gastar A bolinha ali De fogo Então beleza Vamos dar uma olhada Como é que está Nossa farmzinha aqui Nice demais Olha só isso Quando encher Vai parar né Vai parar de gastar A lava ali Que realmente está pegando Bastante lava Mas esses caras Estão produzindo bem Então tudo bem Vamos lá Inducting smelter Eu tinha deixado Fazendo um pouco mais de lúmino Que a gente vai precisar também Então só tacar Esse aqui Esse aqui E esse Certinho Certinho Boa Vidrinho reforçado Inclusive os zumbis Não quebram esses vidros aqui São vidros Que aguentam até mesmo O Wither Boss No Vanilla Então GG Muito bem Vamos lá Luminous Gear Temos já o Luminous Que a gente pegou aqui né Então tem que fazer Duas engrenagens Show de bola Inclusive Agora está mais fácil De fazer bastante Desses aqui Para a gente poder Botar nas máquinas Se a gente assim Desejar Tá A gente vai precisar também De Enderium Enderium é outra coisa Que tem que ir ali No Inducting smelter né Precisa de diamante Vai precisar de enderpearl E lead Que no caso é chumbo Chumbo a gente tem aqui Pra caramba Então vamos lá derreter Pronto Peguei aqui o chumbo E galera Olha como é que é Sem shaders Duas coisas Tá Primeiro Sem shaders Claro Fica com uma ambientação Que vocês não estão acostumados né Nem eu na verdade Estou acostumado Só que mano Fica liso Liso Fica bonitinho mano O modpack não está pesado O mapa em si Aqui onde eu estou A minha base Não está super pesado Não é esse o ponto O ponto do De estar com o FPS Mais baixo na minha base É literalmente Por causa dos shaders Mais o crit Que eles não funcionam direito Tá Não tem uma compatibilidade Tão grande Eu vou deixar um take O outro sim Só sem shaders Pra vocês poderem ver E eu gostaria que vocês falassem Nos comentários Se vocês preferem que Eu mantenha o shaders Mas com o FPS Um pouco mais baixo Ou aqui na base Eu poderia tirar o shaders E aí deixar o shaders Só pra hora de exploração Aí vocês podem me falar Tá Pronto galera Temos aqui Show de bola Então vamos tacar pra cá E agora vamos fazer Analisador né Temos aí um bloco Super complexo Mas Danrique Ela parece Um autocrafter Do thermal É que galera Essas coisas são É eu que estou fazendo Essas quests Essas máquinas Aqui São máquinas custom Se liga só Olha isso aqui São eu que estou fazendo Danrique Então eu não parei Pra fazer a arte Do bloco Porém ele liga Igual o craftador Ele fica com aquela Animaçãozinha Maneirinha e tal Consegui fazer Tipo um clone do bloco Só usei a arte do thermal Mas a ideia É colocar Coisa custom aqui Botar uma maquininha custom Com um formatinho Que não seja um bloco Que seja um formatinho Mais legalzinho Mais bonitinho Mas isso aí fica pro futuro Pelo menos ela já está funcionando Muito bem Ela vai precisar de energia Pra um boné Se a gente olhar aqui Os processos dela Que eu não vou olhar Porque eu não quero dar spoiler Ela precisa de muita energia Tá Agora que a gente está com ela A gente conseguiu concluir a missão Certo? Certo Porque era pra fazer ela Opa Liberou mais um esquema aqui Pesquisa 1 Presta atenção galera Se você for recriar A sociedade humana Você deve pesquisar Uma cura O que sabemos até agora O que a gente sabe Sobre o vírus Todos os humanos Estão infectados Com um vírus Dormente Ele assume O controle do corpo humano Uma vez que o sistema nervoso É desligado Ou seja Quando o cara morre O sistema nervoso Já era Desliga Para as sinapses E tal Ele vai lá E assume o controle Ele religa O corpo reinicia Com seus instintos básicos E não precisa mais De integridade física Complexa para sobreviver Oh Você estragou minha leitura Mosquito Tá ficando a noite O corpo reinicia Com seus instintos básicos E não precisa mais De uma integridade física Complexa para viver Apenas danos críticos Ao corpo Fazem ele morrer de vez Ou seja Se você der um tiro Na perna do zumbi Ele vai sangrar E tudo mais Mas ele vai continuar vivo Ele vai secar E tudo mais Vai ter prejuízo Para ele Vai Mas aquele sistema Continua funcionando Você não precisa mais Do seu estômago Teoricamente Você não precisa mais De um pulmão Ou alguma coisa assim Você pode dar uma estourada Dessas partes Que o cara vai continuar Vivo Porque o sistema nervoso Continua operando Isso é muito louco É isso que significa A integridade física Que eu estou falando aqui O cara não precisa disso Como a gente já viu Porém se tu machucar muito Um zumbi Ele vai acabar morrendo Mesmo e já era Os mortos também carregam O vírus ativo Na sua saliva e sangue Ou seja Os zumbis já tem O vírus ativo Ele já está ativo Isso faz com que tenha Uma chance de contágio Quando recebemos ataques deles Sim Isso tudo a gente já sabia Tem uma chance De eles nos contaminarem Com esse vírus Esse vírus ativo Alguém contaminado Por esse vírus Ativo morre Em pouco tempo Já sabemos disso também Toda essa parte A gente já sabia Sim Alimentos dourados Conseguem remover A infecção do vírus Ativo Porém Apenas no começo Depois de um certo ponto Esse tratamento rudimentar Não tem mais efeito Ou seja Eu danriquinho Tenho o vírus no meu corpo Esse vírus está dormindo Porém quando eu recebo Uma mordida Eu recebo uma mordida De um vírus Que já está ativo E ele ativa Esse vírus em mim E aí esse vírus Começa a tomar conta Do meu corpo Que é o meu processo De zombificação E é por isso Que a gente é infectado E tal A gente pode parar isso Com alimentos dourados Mas não é uma cura É só um tratamento A pesquisa pode palhar Pode ser que você tenha Que tentar mais de uma vez Tá Beleza O que a gente tem que fazer então A pesquisa 1 Ok Como é que faz a pesquisa 1 Ó A gente vai ter que colocar Uma montada de carne Na analisadora E ela vai gastar aqui ó 20 milhões de FE Para conseguir operar E fazer essa operaçãozinha Porém tem uma chance De 30% apenas De conseguir fazer essa pesquisa Porque pode ser que Uma montada de carne Esteja sei lá Não esteja bom Para fazer a pesquisa Entendeu A analisadora precisa de muita coisa Então Esse é o primeiro passo galera A gente tem que fazer um estoque De energia boa Para essa máquina E pegar uma montada de carne Bom Uma montada de carne Eu já tenho Então Bora lá montar isso aí Da energia Aí galera Baixei a cabeça aqui Trabalhei E consegui fazer um laboratório Aqui nessa parte né Ó Inclusive já dividi Aqui vai ser meu quarto Um quarto bem luxuoso Inclusive Na verdade meu quarto É maior que o laboratório Prioridades Prioridades Né Deixa eu colocar um sofazão aqui Botar uma TV Não sei mano Fazer algumas coisas assim Né E aqui desse outro lado Vai ser uma área de segurança Ou seja A gente vai colocar câmeras Vai fazer os sistemas todos Sendo operados Por essa sala Como assim né Henrique Imagina que você puxa uma alavanca E ativa o sistema de segurança da base Nível 1 Nível 2 Nível 3 Desativa a base inteira Não sei cara Tudo que eu quiser bolar Eu vou botar aqui então Para deixar automática A basezinha aí E claro Deixei reservado esse espaço aqui Para o nosso laboratório Que inclusive Ó Ó Olha ali dentro Ó Tá decorado já Mas Tá faltando uma coisa Muito importante Que eu tenho que fazer agora Peraí Aqui galera Você sabe o que é isso na minha mão Agora ficou fácil de ver Ó Uma câmera Exatamente galera Exatamente Eu tenho que tirar uma fotinha aqui E aí Doug Até que você é meio mal Mas você é bonitinho Vai Aqui ó Eu quero tirar da família Olha só O topo já tá bem Né Então vamos ver aqui Como é que eu tiro a foto Aqui Aqui Não E aqui Aqui Caraca Vou gastar o filme inteiro Vou gastar o filme inteiro galera E agora Para revelar esse filme O que a gente tem que fazer É para isso que é o laboratório Vocês acharam que era para pesquisar Não É um laboratório de Revelação De filme De máquina Aqui Se liga Se liga Nossa Que porta linda Mano Olha Eu tenho aqui ó Para eu poder ficar sentadinho De boas aqui Quando eu tiver que relaxar Pensar né Como que eu vou seguir A minha pesquisa Tá A gente tem algumas coisas aqui De informática também Olha Olha que maneiro cara Que fica Botei várias As poções diferentes Que tem no mapa né Essa poção aqui por exemplo É uma poção que teoricamente É de limpeza Tá Eu botei aqui Ficou bonitinho pra caramba né Até porque a textura agora Está funcionando com a textura do mapa né Então está legal Para esse lado aqui Eu botei mais um pouco Tentei deixar bem com cara de laboratório E aqui está a nossa analisadora Que já recebeu energia E aqui está enchendo ainda de energia ó Tá Eu acho que parou Por algum motivo parou de encher Deixa eu dar uma olhada Está funcionando lá Mano 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 Os zumbis estão vindo aqui Mastigar meus cabos cara Eu não estou gostando disso Ah inclusive eu fiz aqui ó Para a gente conseguir subir ó E aí fazer mais maquinários Nessa parte aqui O que está acontecendo aqui cara Eles quebraram vários shafts já Ó Quebraram de novo Estranho hein Estranho Enfim Vou ter que botar mais shaft ali Para poder funcionar Mas Para o que eu quero agora Não precisa de energia Então calma aí Em teoria com a nossa máquina Aqui a gente consegue vir na impressora E agora a gente vai Normal? Tá E agora eu posso pegar aqui ó A foto ó Ah Até as fotos de teste saiu ó Hehehehe Ah eu podia ter tirado mais de perto Eu vou pegar Vou imprimir essa aqui Só para teste Beleza Vamos ver aqui Ah ficou legal Ficou legal Ficou meio escuro Mas ficou legal Aham Bom É assim que funciona esse esquema aqui E se eu quiser copiar Eu posso pegar aqui Calma aí Vim aqui e copiar Eu posso fazer as cópias ó Que maneiro né Bem boladinho né Mas agora que eu aprendi Como é que funciona Eu vou tirar uma foto melhor E vamos ligar minha máquina Porque eu preciso de energia Pronto galera Agora tá melhor Ali ó Não é a melhor foto Sim né Mas eu sou pesquisador Eu não sou fotógrafo E tem o stray aqui também Mas tá Mas tá Beleza Vamos fechar aqui Vamos se concentrar galera Seguinte A gente precisa agora Então fazer a pesquisa Certo? Certo Vamos lá pegar uns amontoados de carne Então para trazer para o analisador Estou com 4 aqui ó Como tem 30% de chance De dar certo Eu acho que 4 Em teoria Estatisticamente falando Vai dar bom Vai dar bom Tá Mas eu também preciso aumentar um pouco A potência das minhas baterias E para isso Eu já instalei Um desse aqui Um Resonate Integral Component Que ajuda aí A ter 4 vezes mais né A bateria Como se fosse 4 baterias Entretanto tem um outro upgrade Que é bom também Que é esse aqui O Stabilized RF Coil Ele aumenta a capacidade em 6 vezes E isso cara Comba Com aquele de 4x Então fica com uma capacidade absurda E não é caro Olha só É baratinho Então vamos fazer dois Um para cada bateria Que está lá em cima Nice demais E se eu quiser Tem também o holding Que aumenta ainda mais A capacidade da bateria Mas eu acho que eu Vou deixar assim né Esse holding A gente conseguiu lá Rezando Naquela igreja né Então vamos ver aqui ó Vamos botar Ele foi para quanto 24 milhões de energia Cara Muito Muito bom Quer dizer que quando Eu tiver qualquer processo Essas duas baterias aqui Com certeza vão conseguir segurar O processo inteiro Isso é ótimo Tá Tem que esperar Encher um pouco mais eu acho Vamos É vamos aguardar um pouquinho Enquanto isso É para isso que serve Essa cadeirinha Beleza Estamos reunindo energia Faz tempo aqui já E cara ó Bastante energia Já dá suficiente aí Para fazer uma pesquisa Pelo menos Vamos também aumentar Aqui a capacidade De extração De energia né Para poder alimentar aqui E aqui também já tem Meio milhão Então bora botar um Ele gastou E nossa Olha a energia indo embora É muita energia Meu Deus Começou a A vir aqui Tá Ele fica meio que Cancelando e voltando Porque eu não tenho Uma transmissão de energia Tão alta né Mas o processo Não é cancelado Ele só é Meio que trancadinho ali né Entra mais energia Ele recomeça E assim vai Tá Tá puxando aí Será que vai Logo de primeira Ia ser bom hein Fala real galera Essa parte das pesquisas Está muito massa No modpack né A gente vai ver o resultado Da pesquisa ali Do bolo de carne No próximo vídeo Se vocês quiserem acompanhar Não esquece de se inscrever E deixar o like no canal galera Porque ajuda demais É isso aí Um abraço Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto